A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a dona aranha na parede vai subindo A aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a aranha na parede vai subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a dona aranha na parede vai subindo Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha na parede vai subindo A dona aranha na parede vai subindo A dona aranha na parede vai subindo